Todos os anos as pessoas buscam pelos melhores investimentos e como não poderia ser diferente, nesse ano as buscas pelos melhores investimentos para 2021 estão a todo vapor. Percebendo essa necessidade, eu trouxe esse vídeo com os 5 melhores investimentos para 2021. Para ficar ainda melhor, os investimentos que eu trouxe para você servem para qualquer ano, inclusive se você estiver vendo esse vídeo em 2025 ou qualquer outro ano. Então fica comigo até o final, curta esse vídeo para que o YouTube mande para mais pessoas e se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Eu sou Júlio Rafael e esse é o canal Lucrando com a Bolsa. Como eu gosto muito de trazer mais conteúdo do que o prometido, além de trazer os 5 melhores investimentos para 2021, eu vou trazer também um investimento de bônus. Mas e o que são investimentos? A grande maioria das pessoas confunde o termo investimento com desembolso de dinheiro, um erro muito comum e que prejudica milhares de pessoas. Investimento é algo que te traz um retorno e é nesse ponto que acontece a confusão. A grande maioria das pessoas financia e gasta seu dinheiro com bens de consumo com a desculpa de que é para seu conforto, lazer ou descanso. Mas o que acontece é que muitas vezes não é necessário comprar um carro. Você pode usar serviços de aplicativo como por exemplo o Uber. Dessa forma acontece também o desembolso, mas ele é muito menor e você não paga juros de financiamento, impostos, depreciação e a manutenção. Nesse momento eu tenho certeza que a grande maioria pensa, mas se o motorista do aplicativo tem esses gastos, ele acaba repassando os gastos para os usuários. Do contrário, não seria sustentável. E sim, ele repassa os custos. Mas aí vem a grande diferença. Os custos são rateados entre todos os usuários. O custo não é todo seu. Quando você entende isso, você entra no verdadeiro jogo. O jogo que faz você crescer e investir seu dinheiro nos verdadeiros investimentos. Com isso, claro, posso dizer que um carro pode ser sim um investimento. Mas essa resposta depende exclusivamente da utilidade e necessidade de cada um. Imagina um consultor de grandes empresas chegando em uma multinacional em um carro popular com mais de 10 anos de uso. Nada contra carros populares. Mas para fazer grandes negócios, principalmente no Brasil, isso é levado em consideração. Portanto, um carro considerado de alto padrão é um investimento e pode inclusive resultar em novos negócios. Outro caso é do motorista de aplicativo. O carro é essencial, portanto é um investimento da mesma forma que o exemplo anterior. Então, para definir um investimento, é preciso entender de que forma ele vai ser utilizado. Vamos ver se vocês entenderam. Financiar uma casa é um investimento ou um desembolso de dinheiro? Pause esse vídeo e me responda aí nos comentários. Nesse caso, na maioria das situações é um desembolso. Tenho certeza de que a grande maioria das pessoas discorda. E é exatamente por isso que a maioria dos brasileiros tem problemas financeiros. Todo mundo precisa de um teto para morar. Isso é um fato. Mas o que a maioria não entende é que você não precisa ter uma casa própria. Essa mentira foi manipulada no seu inconsciente. Você pode muito bem morar de aluguel, como eu moro, que em 90% dos casos é mais vantajoso. Com a diferença entre o desembolso do financiamento e o aluguel, você pode investir em algo que te traga retorno financeiro e no longo prazo comprar a casa à vista, se ainda não tiver mudado de opinião. Os verdadeiros investimentos são aqueles que geram uma renda. Pode ser no curto, médio ou no longo prazo. Mas os investimentos podem ser também em conhecimento, para aumentar suas fontes de renda, otimização de tempo para produzir mais e melhor, entre outros. Agora que isso ficou claro, vamos aos principais investimentos para 2021 que você precisa fazer. O primeiro deles é ler livros. Provavelmente o investimento mais barato e com maior potencial de retorno, se for bem utilizado. Os livros são basicamente resumos do conhecimento, experiência e resultados do autor durante a vida dele. Imagina o potencial de ler um resumo dos erros e acertos das pessoas mais bem-sucedidas nas áreas que você tem interesse. Os livros foram e ainda são os maiores responsáveis pela evolução que venho alcançando na minha vida. Eles foram tão importantes que resolvi criar uma página aqui no meu blog com todos os livros que fazem a diferença na minha vida. Se alguém tem interesse em ter esse conhecimento com livros que eu já li, a maioria relacionada a finanças pessoais, mindset e investimentos, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. O próximo dos investimentos para 2021 é um dos mais poderosos no longo prazo. Faça cursos e participe de eventos presenciais. Possivelmente isso vai mudar a sua vida. É claro que para mudar a sua vida você precisa estar disposto e também precisa fazer os cursos e participar dos eventos que realmente agregue na sua vida. No mundo digital que vivemos, fazer cursos online é uma possibilidade grande de adquirir conhecimento rápido a um custo muito menor em relação aos cursos presenciais. Só depende de você encontrar os melhores cursos para cada área. Nos últimos dois anos eu investi boa parte do meu tempo e dinheiro em cursos online. Alguns realmente não valem o investimento, mas outros dão um retorno real e bem acima do valor pago. Nesse momento você deve estar se questionando. Por que participar de eventos se posso fazer cursos online mais baratos? A resposta é simples, porém muitas pessoas não percebem o seu valor. A grande sacada dos eventos, e nesse caso me refiro aos eventos presenciais, é o networking que ele proporciona. O networking é a rede de relacionamentos que construímos e a grande maioria das pessoas não dá valor para isso. Mas é a ferramenta mais poderosa para fazer negócios. Imagina criar uma startup com uma ideia revolucionária para resolver um grande problema, mas você precisa de recursos que não tem. Sem um bom network, é bem provável que você não consiga chegar aos investidores com capacidade financeira para investir. Mas com um bom network, você consegue ajuda da sua rede de contatos que acaba indicando investidores para a sua startup. Essa é só uma das milhares de possibilidades que o network proporciona. Grandes empresários investem muito dinheiro em networking, porque entendem o seu poder e se bem aplicado, traz retornos sem precedentes. O terceiro dos investimentos para 2021 é aprender a arte de vender e revender produtos e serviços. Essa arte é talvez uma das mais democráticas e praticadas em todas as classes sociais. Todo mundo conhece alguém no seu bairro ou cidade que domina essa arte. Porém, poucos entendem que todas as pessoas são vendedoras, mas a maioria não é boa nisso e não busca desenvolver essa habilidade. Se você é funcionário de uma empresa, você vende o seu tempo em troca de dinheiro. Mulheres que se prostituem vendem seu corpo por dinheiro. Outros vendem bens de consumo ou serviços. Mas os vendedores que mais se destacam costumam vender o conhecimento que adquiriram. Não importa o que você vende, se você é um bom vendedor, nunca irá faltar alternativas para você. A arte de vender é incrível e pode trazer resultados ainda mais incríveis. Mas você não precisa ter necessariamente algo para vender. Você pode revender um produto já pronto, basta agregar valor no produto que já existe. Então se você não recebe um bom salário ou não vende bem alguma coisa, estude e busque alternativas para aprender a vender ou revender qualquer coisa. Quando você dominar essa arte, verá diferença nos seus resultados. O quarto investimento é crie bons hábitos. Esse é um dos investimentos para 2021 que tem a menor ligação com dinheiro em relação aos demais. Para criar bons hábitos, o maior investimento será de tempo despendido. Para ter bons hábitos, você precisa treinar a si mesmo por um período. Até que isso se torne realmente um hábito. A grande maioria das pessoas tem hábitos ruins e eles acabam influenciando nos resultados que alcançam na vida. Para adquirir um hábito bom, será necessário despender tempo e energia. Pois o nosso corpo e o nosso inconsciente costumam ser relutantes com mudanças. Ambos tentam poupar o máximo de energia e preferem a zona de conforto. Porém, na zona de conforto não existe sucesso. Atualmente, alguns dos hábitos mais conhecidos e divulgados pelas pessoas bem-sucedidas são ler livros, praticar exercícios regularmente, acordar cedo, ter uma alimentação saudável e meditar. Esses são só alguns dos hábitos mais conhecidos, mas existem outros milhares de bons hábitos que podem ser implementados na vida e na rotina das pessoas. Para que isso funcione, é preciso entender que novos hábitos são difíceis de serem implementados no início. Muitas vezes são doloridos e cansativos, mas depois de implementados, costumam ser prazerosos e melhoram seu bem-estar. Até agora, nenhum dos investimentos para 2021 era focado em dinheiro. Então, o quinto investimento só podia ser relacionado ao dinheiro. Invista na Bolsa de Valores Na minha concepção, investir na Bolsa de Valores é a forma mais segura de investir dinheiro e eu vou explicar porquê. O processo de IPO, que é realizado quando uma empresa pretende ser listada na Bolsa de Valores, tem um custo altíssimo. Os investidores só têm interesse em empresas grandes e consolidadas. Portanto, não é qualquer empresa que pode ser listada na Bolsa. Resumindo, só as maiores e principais empresas do Brasil estão listadas na Bolsa. Algumas são empresas centenárias, outras são consideradas as maiores do mundo em seus segmentos e isso mostra a solidez do mercado. Tudo isso, somado a uma carteira diversificada em vários segmentos da economia, garante uma segurança muito grande dos investimentos. Eu tenho plena convicção de que um investidor com mentalidade de sócio, paciente e que busca estar informado sobre o mercado financeiro, consegue diminuir os riscos de perda do seu patrimônio para próximo de zero, sendo inclusive mais seguro que investimentos de renda fixa. Além disso, a Bolsa de Valores brasileira ainda é muito pequena em relação aos países mais desenvolvidos e isso mostra que ainda tem muito espaço para evoluir. E como prometido, trouxe mais um investimento bônus para vocês. Ouçam podcasts. Esse formato mais recente de conteúdo traz uma nova possibilidade de adquirir conhecimento, mesmo desempenhando outras tarefas. O podcast pode ser comparado a um debate ou uma rota de conversa, onde especialistas debatem e expõem suas ideias e opiniões sobre um tema escolhido. Esse debate é gravado e o áudio é inserido em plataformas de podcasts, como o Spotify. Mas qual é o grande benefício do podcast? Ele é um conteúdo que pode ser ouvido de diversos lugares, como no trânsito, metrôs, aviões, no almoço, durante exercícios físicos, entre várias outras possibilidades. O podcast pode ser considerado, inclusive, um conhecimento gratuito na maioria dos casos, que consome menos tempo dos usuários, já que pode ser realizado simultaneamente com outras tarefas. Além disso, traz também uma discussão de ideias distintas e uma reflexão positiva. Esses são os melhores investimentos para 2021, mas que servem também para qualquer ano e que todas as pessoas deviam investir em alguns deles, seja lá quem for. Usufruindo desses investimentos, eu tenho certeza de que o sucesso que você busca pode ser alcançado. Basta partir de você a decisão de começar. Espero que esse vídeo tenha sido engrandecedor para todos vocês. Peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto. Espero vocês nos próximos vídeos. Até lá e tchau!